E começamos o Cidade Alerta de hoje falando do Natal. É que muitas pessoas já estão preparando a ceia para a noite desta sexta-feira, dia 24. Mas é preciso pesquisar para não pagar caro pelos alimentos e bebidas, já que a alta procura pelos itens faz os preços aumentarem naturalmente. E olha só, a carne suína tem sido uma das opções preferidas dos consumidores, já que está 40% mais barata do que a carne de aves e também a bovina. Antônio Carlos Silva mostra para a gente. Vamos ver. As 149 bancas do Mercado do Porto em Cuiabá estão com fluxo intenso de clientes desde as 5 horas da manhã. A gente está esperando em torno de 35 a 40 mil pessoas aqui no tradicional Mercado do Porto, por ser um local onde você encontra bastante variedade para a sua ceia. Hoje até as 20 e amanhã, véspera de Natal, até as 19. Aqui, as mais procuradas são as 25 bancas que comercializam frutas. Uvas, pêssegos e ameixas são os mais usados para decorar as mesas natalinas. A fruta não pode faltar, né? A decoração, principalmente a uva de mesa, a uva verde, a vermelha. Nós temos essa época romã, nós temos a lixia, que só dá o fim do ano. Então, assim, a gente tem uma variedade. A pitaia, a decoração das melancias, aquela obra de arte que todo mundo adora fazer para ficar uma mesa bem bonita para o fim de ano. Mas é preciso pesquisar antes de comprar. Um quilo de uva, por exemplo, varia de 14 a 20 reais, dependendo da banca. Tradicionalmente, na hora de preparar a ceia de Natal, as pessoas preferem carnes bovinas e aves. Mas na hora de comprar o produto, a opção nesse Natal de 2021 tem sido a suína. O quilo de pernil está custando 17 reais, o da costela suína 24, ou de 30 a 40% mais barato que o preço de carnes bovinas e aves. Já Alexandre conseguiu comprar peixe com desconto. Vem aqui na feira, quer encontrar um peixe, o peixinho cuiabano, aquela ventrechinha de pacu, de tambacu, de tambaqui. Aí você vem e negocia com o vendedor, né? Ele quer te vender, não quer deixar você sair de mão vazia, porém você vai com uma bela argumentação, você dá uma invertida nele e leva. O paranaense Edson tem 22 anos e há 10 mora em Cuiabá. Para ele, não há Natal sem pernil suíno. Só de só brincando em Natal, sempre comemos carne suína. O cuiabano Mário prepara bifês. Nesta quinta-feira, ele vai comprar 12 leitões. E explica como a carne suína pode ser preparada para a ceia ou almoço de Natal. Vou pegar a carne suína, o pernil, vou colocar umas ervas aromáticas, tipo alecrim, hortelã. Aí a gente prepara alho, cebola, limão. Faz uma boa marinada, né? Coloca água, coloca dentro de um saco que não esteja furado, né? Coloca o tempero todo, amarra, coloca no refrigerador. Amanhã é só colocar no forno e partir para o abraço.